Vocês aí de casa já ouviram naquele ditado que nem tudo que faz sucesso é bom e nem tudo que é bom faz sucesso? Essa frase fez muito sentido umas duas semanas atrás quando apareceu na Terabyte uma fonte Sisonic 550 Gold modular por 270 reais. E aí eu coloquei lá no meu canal do Telegram, no meu grupo do Telegram e muitas pessoas começaram a perguntar, né? É boa, vale a pena, presta, não conheço. Me surpreendeu, me surpreendeu bastante que as pessoas não conheciam a marca e chegaram até a aparecer algumas pessoas falando tipo assim Ah não, fonte pra mim é Corsair e não tem outra. Eu vejo alguns desses comentários. O que essas pessoas às vezes não sabem, esses mais sabichões, é que a Corsair não faz nenhuma fonte, tá? Zero na dica de nada. Ela geralmente só pega projetos de outras duas marcas específicas, uma delas sendo justamente a Sisonic. Agora, isso acabou até sendo vantajoso pra mim, a falta de conhecimento de algumas pessoas, porque geralmente quando tem uma promoção tão boa assim, eu não consigo pegar o produto, tem muita pessoa disputando. Só que como tantas pessoas não conheciam a Sisonic, essa fonte ficou lá um tempão. Aí eu coloquei a promoção dela, não tava em casa, quando eu cheguei ainda tava lá no site. Eu fui lá e fiz o que? Comprei. Até pensei em comprar mais, mas eu acho que seria ganância demais, peguei só uma pra trazer pra vocês aqui, tá? Então, hoje eu vou mostrar um pouco mais sobre a fonte Sisonic. Se você não conhecia, então agora tá conhecendo. Se você aproveitou a promoção, muito bom. Agora, se você não aproveitou, vou ter que esperar um pouco, porque essa fonte, quando você for lá no site, não tá mais em promoção. Se você quiser comprar ainda assim, é uma fonte muito boa, mas não tá mais em promoção. Você vai ter que esperar, só que agora você vai saber, né, que realmente é uma fonte boa. Então, se você gostou pelo menos dessa parte, já deixa o like, se inscreva no canal. Vamos conferir um pouco da fonte e depois também dar algumas dicas sobre cálculo de consumo. E aí, pessoas? Bom, aqui é o Alexandre, dono do canal Escanda Sousa. E hoje eu tô trazendo pra vocês a fonte GX550 Modular 80 Plus Gold. Uma fonte bem bacana, nova do mercado. A Sisonic está com duas linhas, a GX e a CM, sendo que a CM é semi-modular e a GX é a fonte modular que eu peguei aqui. No caso, a minha foi R$ 270,00, mais 20 de frete aqui pro DF. E a CM tinha ficado em promoção um dia antes, tá? Um pouquinho mais barato. São ótimas fontes, com 7 anos de garantia, bem recomendado. Não tem testes ainda na internet dessas versões mais novas, mas vocês podem ficar tranquilos, tá? Que é uma fonte muito segura que você compra. Aqui na parte de trás dela, vocês vão ver que vai ter a curva de eficiência, né? Vai informar ali que com cerca de 50 a 60% da carga da fonte é onde você tem a maior eficiência, né? Chegando ali até uns 90, depende, claro, se ela é 80 Plus White, Bronze ou Gold. Abrindo a caixa, vocês vão ver ali que ela tem já a garantia, né? São vários papéis, um deles é a garantia, outra é um gift card, mas eu acho que é pra o consumidor americano. Essa fonte aqui parece ser americana, tá? Além disso, também ela tem um guia rápido de instalação, tranquilo, e tem um manual também que tem mais páginas. E ela vem também com um pacotinho, esse pacote tem aqueles enforca-gatos. Eu não sei qual o nome certo pra isso, o pessoal chama de enforca-gato, né, e tal, mas deve ter outro nome, tá? Ela também vem com cabo de força, mas fiquem ligados que esse aqui é um cabo padrão EUA, não é brasileiro, né? Não é das tomadas de três pinos nossas doidas aí. Então, talvez seja ponto negativo, vai ter que comprar outro. Ela vem também com uma proteção ali para a conexão de 24 pinos da nossa fonte. Esses sacos do lado aqui são onde estão os cabos dela, como eu disse que é modular, então você só colocará o cabo que você achar necessário. Aqui está a fonte, né? A fonte básica, sim, só tem um detalhezinho dourado, mas o que importa é que a fonte é boa. Tem esse fã aqui, que é muito bom também e também é silencioso. E aqui do lado vocês vão ver que ela tem na linha de 12 volts 45 amperas, totalizando 540 watts só na linha de 12 volts. Algumas outras fontes de qualidade inferior até colocariam essa fonte aqui como se fosse de 600, 650 watts, sem problemas algum, tá? Porque somariam todas as outras linhas também, de 5 e de 3. É uma fonte muito pesada, então isso aqui também é um sinal de maior qualidade. 1,4 kg, né? Pouco não, viu? A fonte é bem pesadinha. E aqui estão os cabos dela, cabos sleeved, tá? Para quem não gosta aqueles cabos coloridos, PIC 3 e 1, também não vem assim. A fonte já vem com os cabinhos bacanas. Tem esse cabo aqui, que é o de alimentação da pleca-mãe. É um cabo de cerca de 60 centímetros. Ela vem também com o cabo de alimentação do processador, de 8 pinos. Só vem com um, tá? Cerca de 60 centímetros também. Vem também com o cabo de alimentação da placa de vídeo, né? Com duas conexões de 8 pinos cada, tá? Então vai dar para uma placa de vídeo mais robusta. Esse cabo também tem cerca de 60 centímetros. Ela vem também com cabo SATA, com quatro conexões SATA, uns 80 centímetros. Com cabo molex, de uns 70 centímetros, com três conexões molex. E um cabo SATA com duas conexões SATA apenas menorzinho, tá? Uns 30 centímetros somente. Bem, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o site que eu geralmente uso para você ter uma base de quanto o seu PC vai necessitar, né? Que fonte o seu PC vai necessitar? Você vai aqui no Google, digita PSU Calculator, né? Na calculadora, Calculator. O primeiro site vai aparecer é o AlterVision Power Supply Calculator. Você vai abri-lo e vai aparecer essas paradinhas aqui com as configurações. Você pode botar a configuração básica do PC que você quer, do PC que você tem, né? Que quer mudar a fonte para ver. Então, em motherboard, coloca desktop. Em CPU, você vai colocar só um, né? Que são um processador. No meu caso, é o 5600G que eu estou usando aqui. Só que não tem ele. Então, eu vou colocar o 5600X. O TDP, eu vou colocar o 100% do TDP, do consumo dele, tá? As memórias, eu estou aqui com 2 pentes de memória. Na verdade, eu estou com 4 pentes. Então, eu vou colocar 2 mais 2 de 8 GB. Eu estou com 32 GB no total da DR4, né? Então, eu coloquei aqui, né? 2 vezes 8 GB e 2 vezes 8 GB, que dá ali 32 de qualquer jeito. A placa de vídeo que eu estou utilizando aqui é uma RTX 3070. Então, eu vou botar aqui o RTX 3070 de boazinha. Outra placa de vídeo não tem, então eu vou deixar assim mesmo. Storage, eu coloquei aqui que eu estou com 2 NVMe, 2 HD e 1 SSD. Então, você vai selecionar aqui M.2 NVMe. Aí, você vai selecionar aqui também HD SATA de 7200 e vai colocar um SATA SSD. Em Drive, ótico, eu não tenho, né? CD e DVD e tal, não tenho. Placa PC também não tenho e tal. Controladora, eu tenho uma controladora, né? Então, eu vou deixar aqui uma controladora. E fãs, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 fãs. Vai ser 5 fãs de 120 e é basicamente isso. A utilização, eu vou colocar 16 horas utilizando. E aqui, eu vou colocar 8 horas jogando e fazendo coisas assim de render e tal por dia, tá? E eu vou colocar um calculate aqui. Vai saltar um valor aqui, ó. Load, né? Então, vai ser o consumo máximo em load que o site coloca, né? R430 e a gente recomenda uma fonte de uns 480. Mas não existe fonte de 480, então seria uma fonte de 500, 550, né? Pra ficar com uma folguinha. A gente sempre também recomenda que você tenha uma folguinha. Então, uma fonte de 550 já fica bem ok, né? Uma fonte de 500 daria também, mas não tem tanta folga assim. Ele fala também algumas fontes aqui, mas acho que são fontes que eles devem ganhar alguma comissão e tudo mais, né? Então, é isso, olha só. Então, uma fonte de 550 que nem essa, boa, da Cisonic, seria muito bacana pra uma configuração da RTX 3070. Agora, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ter ainda assim dúvidas, porque elas acham até esse site complicado. Seria o básico que você deveria saber, mas algumas pessoas têm alguma dificuldade de entender o site e tudo mais. Então, assim, vou tentar simplificar mais ainda. O componente, assim, que mais vai dar trabalho no teu PC pra você escolher tua fonte é a placa de vídeo. Existem várias placas de vídeo no mercado e elas mudam o consumo. Vai de 100 até 200, 250. Então, assim, essa aqui é uma coisa bem básica. Algumas pessoas até que têm mais conhecimento não vão gostar muito que eu faça isso. Mas é pra você aí, caro espectador, que tá com pouco conhecimento, que não entendeu esse site ainda assim, tá? Porque depois que eu faço esses vídeos desse site aqui, ainda assim, eu vejo muitas perguntas. Então, essa parte é pra você. Você tá querendo montar uma configuração e você quer ali uma placa de vídeo específica. Então, você vai pegar aqui no Google e digitar o nome da placa de vídeo específica com o lado TDP. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui no Google você vai digitar, então, vamos supor, né, uma GTX 970 TDP. Olha só, GTX 970 TDP, vai colocar pesquisar no Google. Aqui, o primeiro site já vai informar, vejam só. Já informa aqui que o TDP de uma GTX 970 é 148 watts, tá? O que isso indica? Que o consumo médio dela vai ser de 148 watts. Qualquer placa de vídeo que tenha menos de 200 TDP aqui, tem menos de 200 watts, você pode usar com fontes boas, boas, tá? Lembra, você disse, fontes boas de 500, tá? Então, às vezes você tem uma dúvida, tipo assim, ah, eu quero uma fonte de 500, posso usar essa placa de vídeo? Vamos parar de ficar perguntando e começar a botar as coisas em prática que você está aprendendo, senão você nunca vai aprender e sempre vai ser enganado por outras pessoas, tá? Então, pelo menos um mínimo do mínimo do mínimo, que é isso aqui, você tem que aprender. É sério, não é brincadeira. Então, assim, GTX 970 TDP, 148. Ah, GTX, vamos ver aqui, o GTX 1070, né, TDP. Quanto que é? O TDP dela é 150, parecido. Menos de 200, não é? Então, também vai dar certo com a fonte de 500. Vamos aqui, agora, RTX 3050, lançamento aí, né, que vocês viram. O TDP dela é basicamente aqui, ó, 130, é menos até, né? Um RTX 3060 vai ser o TDP dela 170, é um pouco mais, mas ainda assim, abaixo de 200. Ou seja, todas essas placas de vídeo aqui vão dar certo com a fonte boa, decente, dessas que a gente fala geralmente aí no canal, de 500 watts. Ah, mas e o processador? Mas não sei o quê. Alguns processadores consomem bastante, mas ainda assim, né, tem uma média de consumo desses processadores, que vai ser geralmente abaixo dessas placas de vídeo. A não ser que seja Intel de 11ª geração, mas esse é outro caso. Geralmente, vai ficar tranquilo, tá? Então, assim, isso aqui é o básico, você tem que saber. Ao mesmo tempo, se você já conseguiu já relacionar os fatos, então, uma fonte de 500 vai dar certo para a maioria das configurações da pessoa. Então, você não precisa ficar pegando fontes de 650, que elas têm uma qualidade baixa, que têm uma garantia pequena, tá? Você pode pegar uma fonte de 500 de uma marca melhor, como Seasonic, como XPG, como Super Flower, entre outras, tá? Essa é a minha dica essencial para esse vídeo. Gente, olha só, eu vou um pouco além até, tá? Eu estou aqui com a minha configuração, com o Ryzen 5600G, que eu falei para vocês, as quatro pentes de RAM, da Crucial, né? E com a RGForce RTX 3070. Coloquei no jogo aqui, esse aqui é o Horizon Zero Dawn, coloquei em 4K, tá? E olha só como vai ficar aqui, no Horizon Zero Dawn, tá? Vejam aqui até o consumo aparecer para vocês aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas aparece aqui 230, tá? Então, a placa de vídeo, só ela, está com consumo de 230. Aqui o jogo está rodando muito bem em 4K. O monitor não é 4K, mas vocês sabem que tem como fazer rodar em 4K, né? 230 watts. E você, eu vou pegar aqui da tomada, tá? Que eu estou com o atímetro aqui, 355, 360, tá? Depende do jogo também, é claro. Mas, no geral, né? Essa configuração que eu mostrei para vocês, vai tirar uns 360 watts de tomada. Ainda mais considerando isso que é desperdício, né? Esse valor que vocês vão ver aqui, é o valor que está sendo desperdiçado. Ele puxa um pouco mais para alimentar ali, menos, tá? Vocês sabem disso, né? Geralmente vai ter uma eficiência ali de 85, né? Um 87. Às vezes, dependendo da fonte e da configuração dela, consegue ter uns 90, né? De aproveitamento. 90% de aproveitamento e outros, sei lá, 10% é desperdício. Então, também teria que calcular isso. Mas, podemos falar que está puxando 360 watts a tomada. Então, a fonte Sysonic seria de boa para essa configuração, tá? E outras fontes boas equivalentes a ela. Configuraçãozinha aí. No momento, eu estou usando aqui uma Super Flower, que é outra muito recomendada para vocês. Também Gold. Certo? E é isso. O unboxing rápido da fonte Sysonic. Explicação um pouco sobre consumo. Acredito eu que cerca de 90, 95% dos consumidores brasileiros estariam muito bem na fita por muitos anos com a fonte dessa aqui, né? Dessa Sysonic de 550 watts. É bom você ir numa fonte desse estilo aqui, que é uma fonte que tem melhores componentes, uma garantia de 7 anos, né? Do que apenas por número, né? Porque tem muita gente que é guiada por conhecimentos que não são exatamente bons. Por exemplo, achar que somente o número ali, o atagem, né? É o que importa. Então, teria que ser uma fonte de 650 para a sua configuração, ou 750? Não, não é bem assim, tá? Como eu demonstrei aqui, essa fonte aqui de 550 já está tranquila até para um RTX 3070. Geralmente, na indústria, com o passar do tempo, eles reduzem o consumo de algumas placas. Então, por exemplo, a próxima geração, 4.000, não acho que vai consumir mais do que essa aqui. A não ser que eles façam alguma besteirinha, talvez para dar um salto de desempenho. Mas acho que não vai acontecer algo desse tipo no momento. Tem muita pessoa indo em fontes de mais baixa qualidade, com a garantia muito pior, só porque é uma fonte de 650 ou 750. Você está sendo enganado, ludibriado. É a mesma coisa de você pegar um smartphone, assim, tipo o Xiaomi, ou sei lá o que, e ver que a câmera tem 40 megapixels, 50 megapixels, e você achar que a câmera vai ser melhor do que de um iPhone que tem menos, né? Sei lá, uns 15 megapixels. Não é assim que acontece. Todo mundo sabe aí que iPhone vai ter uma melhor câmera ainda assim. E olha que nem uso o iPhone, nunca nem peguei nenhum, mas eu sei que vai ser uma câmera melhor do que um mero smartphone de mil reais, né? Então, você tem que ver todo o conjunto da obra, não somente esses números que as empresas vão usar para te lugibriar, e você pode acabar caindo que nem um patinho se você não pesquisar direito. É muito melhor uma Sysonic de 500 na mão do que uma GP Game Max 650 estourada. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, mais vídeos úteis aqui, dicas, sugestões ou algo do tipo, nos comentários, vocês sabem que eu leio a maioria. A gente se vê na próxima, valeu, falou e tchau!